Olha só o susto de quem estava na feira ontem, um susto grande, uma caminhonete completamente desgovernada invadiu um frigorífico e um box que pertence ao mesmo dono, olha só as imagens, o prejuízo Isso aconteceu ontem à tarde, o motorista fez o teste do bafômetro e foi liberado Apesar do estrago causado, ninguém ficou ferido Agentes da CEDURB e homens da polícia foram acionados para reforçar a segurança Os bombeiros isolaram a área, você imagina o susto do pessoal que estava nesse estabelecimento no momento desse acidente 7 horas e 43 minutos, bora para a sua mensagem